A gente faz tudo, de todos os jeitos, não esgota nunca. A gente se entrega como quem se mata, sem matar a pedra. A gente representa toda vez que dá, como se fosse a primeira vez. É que a gente sempre guarda, entre segredos e mistérios, alguma coisa verdadeira. Pura de sonhos, lembranças, promessas, qualquer besteira. Porque nunca voltam os que me tem inteira. Obrigada.